Lá vem você e vocês larará Lá vem você e vocês larará Larará, lara lá uê, lara uê Larará, lara uê Virando a esquina Na porta do bote Sol de meio dia No copo capote Pra pensar No almoço, depois no jantar Sem café Pra tomar Esperar o amanhã Tanta gente na porta de bar Que vive a sorrir, que vive a chorar Eu só queria você, meu benzinho Voltando pro lar Lá vem você e vocês larará Larará, lara lá uê Larará, lara uê Larará, lara uê Larará, lara uê Lá vem você e vocês larará Larará, larará, lara uê 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 Quando a noite vem a gente esquece a preguiça e ela vem O gingado de cá, de lá e de cá Se for pra falar da conjectura e da concepção Meu Deus do céu, maternidade, irmão Com essa mulher tentando me casar A lada é, lada é, lada é Lada é, lada é E outro caneta Meu samba tem um iê, iê, iê Carnaval E o samba faz um pantano jazz Do jeito que num caneta o cão negou Sou ingêncio, sou emandica Assim como fazer blues Meu samba é isso, é pro mestiço Olhos azuis Balança as cadeiras Vai, vai, vai Sacode a poeira Meu samba sai, não cai, não cai Comendo pelas beiradas Quem pensa que ele morreu Não sabe de nada Não sabe de nada Legenda por Sônia Ruberti Não, não, não. 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 Não, não, não.